Chegou meu filtro de barro, chegou meu filtro de barro Vem filtro de barro, vem, vem filtro de barro, vem Eu costumava comprar água filtrada, porém agora eu vou economizar um pouquinho Eu estou tão feliz com essa aquisição que decidi fazer esse vídeo para você Para te dar somente uma dica, quem sabe você se inspira e compra também um filtro de barro Então você se preocupa na qualidade da água que você utiliza durante a fermentação dos seus grãos de kefir? Você sabia que o cloro pode matar a sua colônia? Você deve utilizar açúcar de boa qualidade, mas também precisa se preocupar com a qualidade da água Tudo bem? Então, a água que nós recebemos em nossa casa, ela é tratada E isso é necessário Necessário para matar as bactérias, os micro-organismos nocivos à nossa saúde Porém, nem todos têm acesso ao saneamento básico, infelizmente Então, aqui está uma dica caso você queira analisar a qualidade da água Eu retirei uma amostra do meu filtro e a água me apresenta numa tonalidade favorável Segundo informações da embalagem, a água não poderia estar na tonalidade amarela Isso significa que ele passou no teste Então, esses testes você compra em casos que venda produtos de aquário e também rações animais Você sabia que esse material barro, ele mantém a água fresquinha? Mesmo porque a água, ela sai fresquinha Uma delícia A porosidade dele faz com que a água fique fresca O filtro de barro, ele é somente um recipiente Que garante uma água fresca Porém, o que vai garantir mesmo a filtragem é a vela Eu utilizei um filtro de tripla fun... Eu utilizei um filtro de tripla fun... Você pode comprar uma vela de tripla filtragem Pronto, saiu Então é assim, é desse jeito Sempre tive nojinho dessa parte branca aqui Que surge naturalmente por conta da porosidade do barro Esse fenômeno é devido a temperatura externa está mais alta do que a interna Ou seja, a temperatura interna está mais baixa do que a externa Esse fenômeno chama-se efluorescência Ele tem uma aparência de mofo, mas não é mofo Então eu deixei chegar a esse extremo para fazer esse vídeo Não precisa ter nojinho Ele sai muito fácil Pronto, saiu Eu já tive dois filtros de barro E eu descartava por causa dessa porosidade Agora sim eu tenho conhecimento do que se refere a essa porosidade Conhecimento é tudo, conhecimento é poder Conhecimento é poder Então, eu tenho uma dica para você higienizar o seu filtro de barro Você deve higienizar o filtro com uma esponja na parte amarela Nunca utilize açúcar nem sal Porque você pode danificar a peça Então, esses cuidados também é com a vela A vela não deve ser higienizada com açúcar e nem sal Você pode colocar meia colher de sopa de bicarbonato de sódio em um litro de água Esfregue com essa parte amarela Tanto o filtro quanto a parte interna e a externa Espero que você tenha gostado desse vídeo Que foi feito com muito amor e carinho Eu tenho algo a dizer para você Cuide-se Música Legenda por Sônia Ruberti